De 9 a 12 de novembro rolou o beta teste aberto do Granblue Fantasy vs Rising. Joguei algumas partidas de Zoe, basicamente porque eu gosto de personagens de escudo. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Ah Obrigado por assistir! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou... Eu vou... Eu... Um... A partir do que é o que é o que é o que é? Believe in victory! Battle 1! Engage! Sia, vamos lá! Ah! Oh! Ah! 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 O que é isso? Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? . E aí E aí O que o cara rancinha Isso 3 E aí 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 O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí É pra isso O que é isso Mais gostou É 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 Tchau, tchau. Believe in victory. Battle won. Engage. Battle won. Engage. Battle won. Engage. Battle won. Engage. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 Eu vou falar sobre o que eu quero dizer. O que é isso? Tchau, tchau.